Deus quer falar comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. A paz de Jesus e o amor de Maria a todos. Hoje é sábado, é uma alegria poder levar até você, até seu coração a palavra de Deus, pois Deus quer falar contigo. E é nesse intuito que possamos estar nesse dia com um coração voltado a Deus, em agradecimento por mais essa semana vivenciada, e por todas as bênçãos e até mesmo as dificuldades que Ele nos permitiu viver neste tempo. Obrigado você que nos acompanha pelo Facebook, o Youtube e o WhatsApp. Compartilhe, seja também um evangelizador. Hoje, meditaremos a palavra que está em Mateus, no capítulo 5, nos versículos de 33 a 37. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor! Eu, porém, vos digo, não jurei de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os teus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jureis, tampouco, pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só do fio de seus cabelos. Seja vosso sim, sim, vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! O Evangelho de hoje vem nos convidar a sermos verdadeiramente cristãos, de palavra sincera e transparente, a dizermos nosso sim, sim, e o nosso não, não. Pois, quando juramos, estamos sendo enganosos e quebrando o mandamento do Senhor, que é não tomar seu santo nome em vão. Que eu, que você, possa aplicarmos em nosso dia a dia a palavra do Senhor como verdadeiramente escolta para trilhar os nossos passos. Que possamos pedir a Ele que venha nos conduzir a sermos verdadeiramente cristãos, de palavra. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Ore comigo, ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus. Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Que Deus possa abençoar você e sua família. Tenha todos um santo e abençoado dia. Amanhã estaremos de novo juntos, para mais um Deus quer falar contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.